Começa agora a TV Axo, isso mesmo, o Axocast agora também é TV, a Associação Comercial está trazendo novidades, você tem que ficar ligado no que está acontecendo por aqui e hoje, nesse 2023, iniciando a TV Axo, inaugurando com esse videocast, estão aqui o presidente da Associação Comercial de Sorocaba, Igor Duarte, e o vice-presidente, doutor Newton César aqui, nos nossos estúdios da Quadricast, muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, hoje o assunto, gente, é a Associação Comercial e também, aí, networking, associativismo, você quer saber como fazer um networking bem feito? Então, acompanha a gente aqui. Obrigada, meninos. É uma honra, tinha muita vontade desde o início da nossa gestão de colocar o conteúdo que nós temos à nossa disposição no ar, trazer isso não só no formato de áudio, que a gente já vinha fazendo, muito bem feito, mas agora trazer isso no formato mais moderno, trazer isso para o nosso canal do YouTube, trazer isso para as nossas redes sociais, para o associado ter aqui muito mais conteúdo do que ele já encontra dentro da nossa associação. Então, uma honra estarmos nesse primeiro episódio da nossa TV Axo, que vai dar o que falar. Nós vamos colocar muita gente bacana aqui para trazer conteúdo de muita qualidade, agradecer meu vice-presidente aqui pela presença, meu parceiraço que tenha me ajudado no andamento desse desafio que não é dos mais fáceis, né, doutor? Com certeza, para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar participando desse primeiro encontro e também uma honra muito grande, um prazer enorme fazer parte desse time comandado pelo nosso presidente Igor Duarte, que é uma pessoa extraordinária, tem se mostrado cada dia mais um melhor comandante, um líder para todos nós, para os nossos associados também, uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem muita coisa para nos ensinar, uma pessoa que tem um conhecimento enorme sobre relações comerciais e sobre network, então, é o nosso grande mestre. Então, fico muito feliz porque temos essa oportunidade de levar o conhecimento, a capacitação, a instrução para o nosso associado. E hoje nós vamos aqui contar para todos os associados, para todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, o quanto a associação comercial está se preparando para trazer de novidades e de coisas boas que vão enriquecer não só as atividades comerciais de cada um, mas também, pessoalmente, cada um dos nossos associados. Isso mesmo, a TV Axo é só o começo, não é mesmo? De novidades que vêm por aí. Então, para começar o nosso bate-papo, eu quero que vocês falem dessas expectativas justamente para 2023, dessas novidades, do que um associado e Sorocaba inteira, como eu disse, o alcance agora, os braços vão ficar mais longos, o que eles podem esperar? Bom, hoje nós temos três pilares importantíssimos na associação. O primeiro pilar é a educação. Então, eu quero que a educação seja o berço da associação, ou melhor, que o empresário, o empreendedor encontre um berço de educação para ele ter o acolhimento que ele precisa, para ele crescer, seja pessoalmente, profissionalmente. Eu entendo que, como educador, sem educação nós não chegamos a lugar nenhum. Então, quero que a associação venha, em primeiro lugar, na mente do empresário, na mente do nosso associado, quando ele pensar em se qualificar para alguma coisa. Poxa vida, eu preciso dar um treinamento para a minha equipe, ele tem que lembrar da associação. Poxa vida, eu preciso fazer mais relacionamento, preciso assistir uma palestra que vai me enriquecer de alguma forma, quero que ele lembre da associação. Poxa vida, eu preciso pagar uma faculdade aqui para o meu funcionário, para investir nele, planejamento de carreira, ele vai lembrar da nossa associação, da nossa faculdade do comércio, hoje, com cursos extremamente acessíveis. Isso é um pilar. Segundo pilar, networking. Eu quero que o associado encontre ali networking, ele encontre relações, ele encontre negócios, ele saiba fazer um networking de qualidade e não somente trocar cartões. Exato. Ele entenda como fazer isso adequadamente e num ambiente propício para isso. Terceiro pilar, o acolhimento, não só com o nosso time, com a nossa equipe, mas realmente abraçarmos o associado e a associação se transformar realmente na referência em tudo que ele precisa para que o negócio dele cresça de forma sustentável e para que ele também como ser humano cresça com um grande objetivo, que um dia a empresa possa andar sem a presença dele para que ele consiga curtir a vida, consiga ter um negócio sólido que ande sem a necessidade dele estar presente. Não é isso, meu parceiro? Não tenha dúvida e você está corretíssimo. Transformar a associação comercial num porto seguro seguro para o associado é o sonho dessa nova gestão. E como que a gente pode fazer isso? É devolvendo para o associado tudo aquilo que ele tem como direito e principalmente tudo aquilo que possa transformar a vida dele. Não só como um ser humano, mas também como um empresário, como um empreendedor. Então abrir as portas da associação comercial através da nossa faculdade, através dos nossos cursos, que possam cada vez mais, não só capacitar o associado, mas a sua equipe, manter o seu colaborador dentro da sua empresa através desse benefício, através das nossas palestras, dos nossos cursos, das assessorias que nós temos dentro da associação. É importantíssimo que o associado saiba que a associação comercial é mais do que uma parceira. Ali, de fato, é onde ela pode encontrar tudo o que ela precisa para transformar o seu negócio. Então isso me deixa extremamente feliz. Por quê? Porque desde o início, nós até sem, digamos assim, combinar, nós tínhamos dentro de cada um de nós já essa expectativa, já essa vontade e depois de tantas conversas, depois de tantos planejamentos, nós podemos hoje em 2023 afirmar com convicção, olha, estamos no caminho certo para transformar a vida dos nossos associados. Isso me deixa extremamente feliz. E ela atende o que vocês estão fazendo. Na verdade, se você encontra qualquer associado, ele indica a associação, né? Ele fala, olha, vai lá que eles vão te ajudar, porque me ajudaram nisso, naquilo. Então, se quem está indo indica, isso quer dizer que é muito bom, né? Porque quando não gosta, fala para umas 20 pessoas, né? Que não gostou. E aí a indicação positiva já é uma demonstração aí do que vocês estão fazendo, está dando muito certo. Acho que o sonho, né, de qualquer empresário ou qualquer pessoa que se dedica a uma atividade voluntária é que crie um ambiente onde quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, né? Então, acho que esse é o nosso principal objetivo, que a associação realmente se transforme nessa casa mesmo do empreendedor, dessa casa do empresário, para esse acolhimento. É muito comum as pessoas, né, Newton, as pessoas nos abordam, poxa, eu quero entrar na associação porque você está lá agora. Nem sei o que tem lá, mas o que tem? Ou, pô, eu sou sócio da associação, o que tem lá? Ah, apesar do nosso time comercial ser um baita de um time, esse mês a gente está comemorando, né? Fechamos o mês de janeiro com 129 novos associados, um recorde. Bastante coisa. Então, o time comercial da associação, sempre de parabéns, nós aplaudimos porque você vender o associativismo não é uma tarefa fácil, a pessoa precisa entender mesmo que se ela fizer parte daquele movimento, por mais barato que seja, né, por mais baixo que seja o investimento que nós propomos hoje, não é uma tarefa simples, né? Você está vendendo muitas vezes algo intangível. Até temos os produtos, pô, você tem aqui um convênio mais barato, você tem uma faculdade, enfim, mas ele precisa encarar o associativismo naquela proposta que ele está assinando. Então, a nossa equipe comercial está de parabéns, mas é muito comum nós encontrarmos as pessoas, poxa, mas eu sou sócio lá, o que tem lá? Rapaz, você sabia que uma das maiores agências de marketing de Sorocaba, que é a Verbo, o próprio Rodrigo, que é o dono, que administra contratos gigantescos, ele está lá na associação para te dar uma consultoria de marketing? Você sabia? Nossa. Não sabia. Não sabia. Você sabia que nós temos uma assessoria jurídica, né, uma consultoria jurídica ali de primeira para você ir lá e desabafar e falar, olha, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado aqui, deixa eu fazer uma consultoria. Você sabia que você tem isso? Poxa vida, é verdade, não sabia. Por mais que a gente fale, né? Sabia que na associação você pode sempre se preocupar com o seu certificado digital bem menos, porque lá você vai fazer um sistema de videochamada em cinco minutos da sua casa, você resolve o seu certificado digital? E eu pesquisei, viu, gente? Pesquisei no mercado para fazer da minha empresa e realmente é o preço melhor. É verdade. Então nós temos, né, muitas realmente opções. Tem muita gente hoje fazendo prospecção fria de clientes. Entra em contato para fazer uma prospecção fria. E aí? Você sabia que se você chegar na associação e falar assim, eu quero um mapeamento das empresas do bairro Campolim, que tenham um capital social acima de tanto, que tenham tantos sócios, que tenham um score, você sabia que você consegue pegar uma lista dessa hoje, paga um valor irrisório por lead e você pode pegar, fazer uma prospecção mais assertiva? Então assim, a associação tem tanta coisa que nós acabamos, nós mesmos, muitas vezes, a gente acaba não gravando tudo. Você imagina o associado. Então nós queremos sim que ele não se preocupe em saber o que a associação tem, mas que ele tenha a certeza que lá tem. É esse o objetivo da nossa gestão. Putz, eu não sei se tem certificado digital na associação, mas eu vou ver, porque certificado digital é algo que o empresário precisa. Então, o empresário precisa, eu quero que a pessoa olhe, não, eu vou primeiro na associação. Se eles não tiverem aí, eu vou para outro lugar. Mas lá deve ter alguma coisa. Entendeu? Outro dia um amigo me chamou, ele é treinador, e ele é muito bom em marketing, ele me chamou, Igor, preciso de um treinamento para a equipe, para os gestores da minha empresa. Tenho lá na associação? Eu olhei, falei para ele, ainda não. Mas vamos ter. Porque se é só a dor, é a dor de mais gente. E nós não temos hoje um treinamento em company, ainda, que ele possa oferecer para empresas específicas. Mas vamos ter. Entendeu? Então, eu quero que o empresário pense, respire, e saiba que alguma dor que ele tem, a associação pode ajudar a resolver. Pode levar à demanda também. Exatamente. Porque vocês estão abertos. Eu quero aproveitar essa fala do nosso presidente para esclarecer que, como eu já disse, a associação comercial quer se transformar no porto seguro do associado. Por exemplo, nós temos lá dentro da associação o SEBRAE, que é um dos maiores parceiros do micro e do pequeno empreendedor do Brasil. Outra coisa importante é que o associado deve saber que aquilo que a associação não puder ajudá-lo, ela tem como encontrar os caminhos. Ou indicar os caminhos. Então, muitas vezes, como você acabou de dizer, olha, não temos esse serviço. Mas, se isso é importante para vocês, essa é a tua dor. Essa pode ser também a necessidade de outros empreendedores. Então, o que talvez estava faltando dentro da nossa entidade, que nós estamos indo ao encontro disso e estamos fazendo aqui uma estreia deste projeto importantíssimo, é levar a informação para o associado. Porque a associação comercial com os seus programas, os seus serviços, com as suas assessorias, é como se tivessem joias. E uma joia guardada dentro da gaveta, ela tem um valor relativo. Agora, uma joia no pescoço de uma mulher, por exemplo, é uma joia absoluta. E é essa informação que nós queremos levar para o associado, para que ele saiba exatamente o que ele pode ter e, inclusive, dizer a ele, traga a sua reivindicação, traga a sua ansiedade, traga para nós a informação daquilo que você efetivamente precisa, para que nós possamos ir ao encontro daquilo que, de fato, pode ser importante para todo mundo. Não é quadrado, né? Há a possibilidade de ajustar e agregar e melhorar para todo mundo. Exatamente. Só uma outra coisa que a gente também acredita, que nós acreditamos muito, que é o seguinte, nós procuramos hoje identificar os associados como empreendedor. Por quê? Porque quando nós falamos associação comercial, muitas vezes as pessoas ficam restritas a palavra comércio e acreditam que só existem lá dentro comerciantes. E quando não, isso não é verdade. Eu mesmo sou uma prova viva disso, porque sou advogado, não sou comerciante. Inclusive, o nosso código de ética, a própria ordem dos advogados, através dos seus regulamentos, proíbe que nós façamos captação de clientela, que nós exerçamos a nossa profissão, como se fosse uma profissão comercial. Entretanto, nós não podemos nos ater simplesmente a esse conceito. Por quê? Porque nós temos a convicção que qualquer empreendedor que queira chegar a qualquer lugar que seja positivo para ele, ele tenha que pensar como um empreendedor, agir como um empreendedor. Então, muitas vezes, o advogado, por exemplo, não pode fazer uma captação de clientela direta, comercial, com marketing agressivo. Sim. Mas existem outras tantas ferramentas que podem aproximar o advogado do seu cliente final. Então, essa cultura também, que nessa nova gestão nós queremos mudar. Nós queremos mostrar para o engenheiro, para o advogado, para o contador, para o médico, para o dentista, para o arquiteto, enfim, para todos os profissionais liberais, que eles são, antes do profissional liberal propriamente dito que é, ele é um empreendedor. E se ele não é, ele tem que ser. Porque só assim é que ele vai alcançar os seus objetivos. Maravilhoso. Eu queria que vocês falassem um pouco do número de associados. Vocês falaram que são, só em janeiro foram 129 novos associados, quase 130 aí. E nesse âmbito de número de associados, o que isso representa para uma cidade como Sorocaba e também para a região? Vocês estão, então, em Votorantim e abrangem um pouco mais do que só Sorocaba. Bom, nós assumimos com aproximadamente 2.300 associados e conseguimos já nesse, não deu nem um ano de gestão, estamos chegando já em 3.000 associados. Já temos quase 3.000 associados. É um número grande. E esse número está muito próximo ali de ser atingido. E para nós, isso é o copo extremamente vazio ainda. Por quê? Porque eu estou falando de 90 mil CNPJs em Sorocaba. Fato. Se tirarmos os MEIs que abriram um CNPJ, mas para uma prestação de serviço pontual, que não estão ali na atividade ali do dia a dia, que trabalham especificamente para uma única empresa, enfim, nós temos ainda um número extremamente considerável. Então, para nós, isso é um número muito pequeno diante do potencial que Sorocaba tem e diante do que nós temos a oferecer. Então, nós hoje podemos, como o Newton falou, nós podemos ter comércio. Meu sonho é transformar associação empresarial de Sorocaba. É isso. Não é uma associação, mas muita gente tem essa dúvida. Poxa vida, mas eu só posso comércio. Desses 129, está quase 50, 50%, que entraram em janeiro, comércio 50% de prestação de serviço. Então, nós temos uma casa ali para o prestador de serviço também. Então, esse número de associados é irrisório. Ele é muito poderoso, comparando hoje com outras associações, comparando com outras entidades. É uma entidade extremamente forte, já com esse número de associados. Mas você imagina se todas as pessoas entenderem o poder do associativismo. que nós temos um expert aqui no associativismo. Quero que ele fale um pouco sobre isso. Imagina se eles entenderem o poder disso. Eu sempre faço uma analogia com um lápis. Você imagina mentalmente quebrar um lápis. Você vai conseguir imaginar. Eu tenho dois pedaços de lápis na sua mão. Mas pensa nesse movimento com 20 lápis na sua mão. Você não vai conseguir imaginar 20 pedaços de um lado e 20 do outro. Então, a associação é isso. E juntos sempre seremos mais fortes. E o associativismo precisa entrar na mente das pessoas para que eles entendam que é uma devolução. O Nito fala muito isso. É uma devolução do que tudo. E tudo que nós temos. Não só que vem lá de cima, que o universo nos traz. E tudo que a gente recebe na nossa trajetória de vida é uma forma de devolvernos também para a sociedade aquilo que nós recebemos. É isso? Perfeito. Não tenho dúvida nenhuma. Eu sou um entusiasta do associativismo. Comecei a minha carreira como advogado em entidades do terceiro setor. E estou praticamente, esses 33 anos quase, de advocacia envolvido com o associativismo. Seja ele representado por associações propriamente ditas, seja através de sindicatos patronais, seja ele através de entidades de classe, como é a Ordem dos Advogados. Enfim. Eu sou um entusiasta, um fã, uma pessoa que gosta de divulgar a todos os cantos a importância e a necessidade das pessoas se unirem para obter os seus objetivos. Então, quando fala-se em associativismo, eu fico extremamente entusiasmado e tento explicar para as pessoas, porque, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas vivem um momento muito individualista, então as pessoas têm uma tendência de olhar só para si ou só para o seu negócio ou só para as coisas que estão ali próximas de si e elas não têm essa tendência macro para ter uma visão periférica, para que tenham um alcance maior. E, quando nós nos unimos, como bem disse o presidente, através dessa metáfora do lápis, nós não só nos tornamos mais fortes, mas nós temos a condição, a capacidade de alcançar coisas que, sozinhos, nós não teríamos condições. E, toda vez que a associação comercial, por exemplo, adquire um número, ou conquista, que eu acho que é uma palavra melhor, um número expressivo de associados, ela não se torna apenas financeiramente mais forte, através do pagamento das mensalidades que esses novos associados trairão. Mas ela se torna mais forte na sua representatividade. Exato. Então, quando nós chegamos em qualquer lugar, seja em um lugar com entidades públicas ou privadas, ou mesmo empresas, enfim, e mostramos qual é a nossa força, nós passamos a ser mais respeitados. E, quando nós somos mais respeitados, nós conseguimos conquistar as coisas de uma maneira mais legítima. E isso nos causa grande alegria. E essa é uma das coisas que eu gostaria que o associado, que o empresário, que o empreendedor, que o profissional liberal, que o prestador de serviço, que nos assiste nesse momento, você saiba que, quando ela traz a sua força e soma com a força que nós já temos, nós não só nos tornamos mais fortes, mas eu uso dizer que nós nos tornamos invencíveis. Forte, hein? Quero que o senhor conte, já embarcando nessa história, a questão das conquistas. Então, lá no início do associativismo, a história da Avenida General Carneiro, eu quero que o senhor traga isso, para as pessoas entenderem, na prática, o que significa estar unido, estar em sociedade, estar em associação, vamos dizer assim. Sim, olha, essa é uma história muito interessante que eu vou procurar resumir. Para quem não sabe, General Carneiro é uma avenida importantíssima do comércio aqui de Sorocaba. E, há mais de 20 anos, numa conversa informal com o meu pai, que era empresário daquela avenida, ficou lá por mais de 50 anos, surgiu a ideia de montar uma associação. E como é que surgiu essa ideia? Ele me dizia, num tom de reclamação, que não estava satisfeito com o trânsito daquela avenida. Que o trânsito era caótico, que a avenida era muito estreita, que não havia uma boa mobilidade. E eu disse a ele, olha, eu sei uma forma de convencer o poder público, no caso, a prefeitura, de fazer todas essas melhorias. E ele falou, mas como? Como que eu vou chegar lá para o prefeito e vou falar para ele, olha, nós precisamos aqui de várias melhorias. Como é que a gente vai fazer isso? Falei, olha, talvez sozinho não haja condições de convencimento. mas, se nos unirmos, aí sim nós vamos ter essa possibilidade. E aí, então, surgiu a associação dos empresários da Avenida General Carneiro. E o meu pai, então, saiu de porta em porta ali na General Carneiro, falando com cada comerciante, olha, nós temos a absoluta convicção que você também quer essas melhorias, e nós estamos pensando em montar uma associação, vamos nos reunir de tal, tal hora, em tal lugar. Então, você está convidado. E assim foi. Aí fomos, fizemos lá uma assembleia, montamos a associação com o número expressivo de empresários daquela avenida. E, uma vez montada, fomos, então, para a mídia, dissemos que a associação dos empresários ali existia. E dissemos quais eram os grandes objetivos, que era revitalizar a Avenida General Carneiro. Bom, fizemos esse primeiro barulho e, logo em seguida, fomos falar, então, com o poder público, com o poder executivo, com o prefeito. E lá levamos as reivindicações. E aí é muito interessante, porque não chegou lá o Newton, um comerciante, né? O meu pai também se chama Newton. Então, chegou lá um comerciante da Avenida General Carneiro. Mas chegou lá um grupo de empresários que representava todos os empresários da Avenida General Carneiro. Enfim, para resumir, tudo aquilo que foi pedido foi alcançado. As tais palmeiras imperiais estão plantadas até hoje lá, né? E nós sabemos que são árvores que custam muito caro e que a prefeitura colocou lá dezenas delas, alargou a pista, enfim, transformou, aquela pista numa pista muito mais segura, muito mais importante e conseguiu com que a mobilidade, então, fosse transformada numa coisa muito melhor. Bom, uma vez atingido esses objetivos, o que aconteceu com a associação? Ela se extinguiu. Olha só. Por quê? Porque ela nasceu apenas com aquele propósito. E depois, até por conta disso, que o meu pai acabou se interessando em participar da associação comercial de maneira ativa, de maneira na diretoria executiva, e as coisas acabaram seguindo por esse caminho, e ele acabou se tornando presidente e ficou lá por quase cinco anos. Vocês entenderam? É essa força que o associativo traz, além de todos os benefícios que a associação comercial oferece ao empresário. tem essa questão das conquistas. Eu quero, Igor, também que você, o doutor Newton também, agora traga essa força da associação comercial, porque eu estou de fora, gente, eu vejo a associação comercial estreita, estreitando relacionamentos com outras entidades, com o poder público. Tem, vamos dizer assim, interlocução, consegue passar por todos os setores, e isso é maravilhoso, porque justamente o interesse da associação, quer dizer, dos associados, acaba às vezes sendo o interesse dos outros associados, da outra associação e da outra, e assim vocês conseguem fazer grandes melhorias. Eu queria que vocês trouxessem isso, as conquistas que a associação comercial conseguiu para Sorocaba e região, juntando esses esforços. Poxa vida, são inúmeras, inúmeras conquistas, mas nós sozinhos sozinhos também temos pouca força, apesar da associação hoje estar muito consolidada e ser uma entidade das mais antigas da cidade, acabamos de completar 100 anos, então ela tem uma baita representatividade e credibilidade, mas você imagina se a associação estiver junto com a OAB, estiver junto com o Siesp, estiver junto com a Associação dos Engenheiros e outros parceiros aqui, até evito citar porque eu posso esquecer de algum o SEBRAE parceiraço nosso, imagina, Parque Tecnológico, estarmos todos juntos nesse movimento. E aí um dia eu trouxe lá para o meu time, nós vamos fazer um café de negócios e vamos patrocinar esse primeiro café e vamos fazer um café na OAB. olharam para mim e falaram mas você está louco. E aí o Newton muito bem colocou se você se formar hoje na faculdade de Direito, pegar um dinheiro lá emprestado ou tem uma reserva ou montou o seu escritório, sentar lá, o cliente vai chegar? De forma? Não vai chegar. Então eu não posso colocar um outdoor. Newton advogado, não posso. Nos Estados Unidos você pode, né? Você vê lá, você pode, aqui você não pode, mas ele pode estar no café da manhã de negócios e tem muita gente ali precisando do trabalho dele porque ele é um advogado especialista no direito empresarial. E ali ele tem a dor para solucionar para alguém que precisa daquela dor. E por sua vez ele pode precisar de alguém para cuidar do Instagram dele, para ele gerar um conteúdo relevante, né? E ele pode encontrar uma pessoa que pode solucionar alguma dor que ele tem. Então, essa acho que é a nossa principal conquista. Os nossos cafés hoje já estão ficando pequenos, por isso que a gente já vai promover uma repaginada até no nosso espaço, no nosso auditório para acolher melhor essas pessoas e é possível que alguns eventos já comecem a precisar sair da associação comercial porque a gente já está começando a estourar público, né? E as pessoas estão entendendo realmente esse movimento, Entendendo que ali ela está segura para fazer negócio. A pessoa que está no mesmo ambiente está com o mesmo propósito, está com a mesma energia. Exato. Está com a mesma energia, né? Então, poxa, acho que essa é a nossa principal conquista. Mas falando da nossa proximidade, né? Então, hoje temos um canal muito aberto com a Prefeitura, um canal muito aberto com o Prefeito, um canal muito aberto com a Câmara. Então, hoje chega algum projeto na Câmara que de alguma forma pode prejudicar o empresário, nós ficamos sabendo para nós também darmos não só a nossa opinião, mas participarmos ativamente. Recentemente, né? Surgiu um projeto de implantação de fraudário em todos os estabelecimentos comerciais. Deve ter acontecido alguma lei dessa em algum lugar e surgiu. O vereador recebeu esse pleito de um vereador e falou ó, associação, vocês querem fazer algum movimento? Porque eu, particularmente aqui, não entendi que é uma proposta benéfica para o comerciante. Legal, fizemos uma intervenção, opa, vamos então retirar da pauta, né? Se prejudica, então, e esse é o nosso objetivo, nós estamos sempre, né, perturbando os vereadores, olha, não deixa entrar nada que pode prejudicar o nosso associado, não deixa que, não só o nosso associado, mas o comerciante, o empresário de uma forma geral. Por quê? Porque muitas vezes ele não está sentindo a dor daquele empresário. Exato. Foi aprovada recentemente uma lei que obriga toda a farmácia a ter uma cadeira de rodas. Então, vamos pensar, pensa comigo, você levou seu pai na farmácia, ele está contigo, ele não tem mobilidade, você levou ele dentro do teu carro para lá na farmácia, para comprar um remédio para ele. Você vai tirar seu pai do carro? Não. Com a cadeira de rodas que a farmácia ofereceu? e aquela farmácia lá do bairro de 4 por 5 metros quadrados que não tem espaço às vezes no corredor para passar uma cadeira de rodas. Então, perceba que a associação ela vai acompanhar muito de perto também todos esses pleitos que de alguma forma prejudicarem o empresário. Ele já tem que lutar contra muita coisa, ele não pode também lutar contra leis que vão diretamente prejudicá-lo. então perceba que a associação ela vai fazer já começou esse movimento mas ela vai se aproximar cada vez mais do poder público e todo mundo ganha com isso. Não só o empresário mas a cidade como um todo. Porque a partir do momento que eu prejudico o empresário é possível que aquele valor que ele teve que investir numa cadeira de rodas faça falta para ele comprar o insumo para ele conseguir sobreviver. Então é muito sério isso. Então a associação por um lado vai trazer muita força ali para o empresário do ponto de vista de conhecimento e por outro lado vai brigar muito por ele também. Vai brigar muito por ele também porque realmente nós vamos acolher e juntos nós vamos ficar cada vez mais fortes. Então já reforço o convite. Você ainda não é associado da associação comercial. O que você está esperando? porque com a sua força se você se unir a esse movimento com certeza aí reforço o invencível que o Nilton falou aqui. É isso? É aquela que se você se uma entidade tem entendimento de que ela não faz nada sozinha o que você está esperando? Para estar nos lugares para estar no evento aprendendo trocando cartões trocando informações não é mesmo Dr. Nilton? Não tenha dúvida alguma e quando nós falamos da necessidade e da importância de nos unirmos o mesmo pensamento nos leva a nos unir com nossas co-irmãs com outras associações com outras entidades e além disso também com o poder público seja através do legislativo seja através do executivo para que? Para que nós possamos juntos dar um melhor direcionamento para a nossa cidade porque a associação comercial ela não defende apenas os interesses dos seus associados a associação comercial hoje é uma gigante que defende os interesses do cidadão não só sorocabano como agora também o de Valtarandim e tudo que a gente pode influenciar positivamente para que o povo brasileiro tenha algo de melhor a gente faz porque nós temos proximidade com os políticos na esfera federal na esfera estadual e também municipal então essa essa atuação da associação comercial tem uma importância muito grande muitas das decisões que são tomadas pelo poder público são tomadas apenas após ouvir a associação comercial então isso é importantíssimo por quê? porque nós temos não só a credibilidade a força como nós temos dentro da nossa entidade cabeças pensantes pessoas extremamente capacitadas pessoas inteligentes que podem sim contribuir e estão contribuindo não só para o poder executivo também para o legislativo porque nós temos também a certeza que nós não sabemos tudo ninguém sabe tudo nós somos eternos aprendizes e quando nós reverberamos os nossos conhecimentos quando conquistamos novos conhecimentos nós estamos fazendo o quê? nós estamos tornando uma sociedade melhor então essas parcerias não só com nossas co-irmãs mas também com o poder público ela é fundamental exato é o associativismo ele permite essas conquistas e as pessoas como o senhor disse eu estou num lugar de repente eu estou conversando com alguém eu tenho um problema nossa não eu tenho resolução a pessoa se conhece há anos e não sabe o que o outro faz então eu queria que vocês falassem um pouco tem maneira certa de chegar num lugar num evento corporativo numa palestra como a associação oferece todos os meses para os associados e para também alguns convidados quando querem vir tem uma maneira certa de fazer isso? de chegar na outra pessoa e falar prazer eu sou tal já chega querendo vender quero que vocês falem um pouco sobre isso tem sim o networking é uma paixão eu sou fanático por networking fanático por relacionamentos e acho que tem dois pontos importantíssimos para um evento de networking quando você vai participar o primeiro lembre de Deus Deus te deu dois ouvidos e uma boca amém então lembre primeiro dele e esteja mais disposto a ouvir do que a falar quantas vezes você não encontra alguém ali na sua frente né e essa pessoa o tempo que ela tem disponível é pra ela falar dela das conquistas dela o quanto ela já já fez e pra ela tentar te vender alguma coisa então acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto ative o modo help ative o modo ajudar e não saia mais dele então comece chegue num evento de networking conheça o Newton Newton legal fala um pouco pra mim o que você faz como que eu posso ajudar com a minha rede de relacionamento né que dor que hoje você resolve pra se eu tiver num churrasco e um primo meu falar eu lembrar de você e as pessoas não sabem muitas vezes né nem falar o que elas fazem então se você não consegue falar o que você faz em alguns segundos tá errado se você já começa com um veja bem já tá morto eu acho então eu tenho muitas pessoas que eu tenho muita vontade de indicar de recomendar mas eu já desisti porque eu não sei o que elas fazem eu chego e pergunto o que você faz rapaz ele faz tanta coisa que não faz nada não consegue elencar eu não consigo o que você faz olha eu tava com site com redes sociais posicionamento orgânico no google também faço tráfego pago né e também cuido do youtube meu Deus do céu nossa senhora né onde que você é o melhor não tudo isso aqui que eu acabei de falar eu não tenho condições teve uma vez que eu cheguei pra uma potencial parceira de negócios tem contato direto com meu cliente eu tenho contato com alguém direto eu cheguei pra ela eu vou pedir desculpa pra você né eu ainda não tenho condições de te recomendar porque nos últimos seis meses você já veio três vezes aqui apresentar um produto novo que você tem quando eu tô começando a trabalhar aquele primeiro e achar clientes pra você naquele primeiro você já vem com o terceiro e fala pra mim que aquele primeiro você não faz mais então eu ainda não consigo e aí ela o que que eu esperava que ela falasse poxa vida obrigado né eu vou conquistar essa credibilidade aqui com você nesse produto agora e você vai poder me recomendar pra toda sua rede de relacionamento ela olhou pra mim e falou assim Igor uma coisa você precisa entender né uma empresa tem que inovar a todo momento tudo bem então continua inovando a todo momento mas eu não consigo indicar essa inovação pros meus clientes porque eu não sei se semana que vem você vai estar com a mesma inovação né eu acho que uma participação importante no evento de networking é você entender que você pode ajudar aquela pessoa que tá na sua frente a ter mais clientes né como que você pode contribuir com o crescimento dela antes de você se preocupar em vender algo pra ela networking não é venda networking não é venda e todo mundo que usa o networking como exclusivamente como venda daqui a pouco as pessoas vão entender né que o objetivo dele não era fazer relacionamento era realmente vender algo então hoje eu quero distância de pessoas que estão de olho em mim igual o tio Patins com cifrão ele pode me ajudar eu tô de olho na rede de relacionamento dele hoje em dia alguém liga pô quero fazer uma parceria com você quero levar uma solução pros associados da associação comercial já não é um início legal de conversa né então hoje a pessoa que liga pra mim olha eu quero saber como que eu posso conhecer mais a associação comercial porque eu tenho muito relacionamento com empresários e poucos conhecem a associação tem uma horinha do teu tempo pra me falar sobre a associação pra eu não perder a oportunidade de levar pessoas pra lá eu arrumo eu tiro outro compromisso da agenda e coloco ele no lugar mas ninguém vem com esse com essa vontade genuína vem não poxa nossa o Igor tá na associação comercial o Newton tá na associação comercial o Edel tá na associação comercial poxa vida agora é a hora de eu entrar não não vai não vai conseguir não é isso? com certeza não tenha dúvida alguma eu acho que isso inclusive não é o espírito associativista eu acho que o espírito associativista é aquele em que a pessoa primeiro pensa em como vai poder ajudar por exemplo nós estamos lá na associação seu salário tá em dia? de maneira voluntária né eu até brinco com o nosso presidente ele é um é um devoto né é um abnegado é um uma pessoa que dedica muito tempo para a associação comercial mas por que que faz isso? porque acredita no propósito acredita no propósito da cultura da gratidão que ele já mencionou aqui que é devolver para a sociedade é devolver para o universo aquilo que o universo nos deu então quando nós nos propomos a estar numa entidade como a nossa fazendo um trabalho voluntário pensando em proporcionar ganhos para outras pessoas eu acho que aí as coisas começam a ficar bem porque se você pensa que pode estar lá porque vai levar algum tipo de vantagem você já está no lugar errado eu digo de maneira sistemática olha nós estamos aqui de maneira voluntária para fazer o bem para os outros então aqui a gente não recebe aqui nós não temos vantagem nenhuma aqui nós não temos preferência nenhuma muito pelo contrário nós temos muitas responsabilidades estatutárias e legais a serem cumpridas uma das coisas que eu digo sempre sempre olha nós trabalhamos com o interesse dos outros nós trabalhamos com o patrimônio dos outros nós trabalhamos com a imagem dos outros tem que ser muito certinho então se você cuida da sua imagem se você cuida do seu dinheiro se você cuida dos seus interesses os dos outros tem que ser cem vezes mais cuidadoso então quando nós pensamos em associativismo nós temos que estar primeiro preparados em doar em contribuir em pensar como é que eu posso ajudar contribuir cooperar para que para que aquela entidade para que aquelas pessoas se fortaleçam porque a partir do momento que isso é feito o próprio cosmos ele conspira a seu favor porque a pessoa que pratica a gentileza ele vai receber a gentileza quem pratica o bem vai receber o bem quem pratica a bondade vai receber a bondade então são princípios básicos então quando nós falamos em associativismo a gente pensa em primeiro lugar como é que eu posso cooperar e as pessoas tem que saber que todo mundo que está lá na diretoria são pessoas que estão doando aquilo que elas têm de mais valioso que é o seu tempo tempo e conhecimento e conhecimento e inteligência então por isso que nós também falamos venha também trazer a sua cooperação isso aí não é porque você não é diretor não é que você não tem um cargo executivo que você não possa contribuir olha nós recebemos diariamente pessoas que vem trazer a sua contribuição vem trazer o seu conhecimento vem trazer a sua inteligência vem trazer o seu tempo isso é importantíssimo porque nós temos a convicção nós temos a certeza que nós não sabemos tudo que não temos aí o dom da sabedoria absoluta ninguém tem né a gente vai se associando com outras pessoas justamente por isso não é doutor então essa mensagem é importantíssima porque isso é o cerne do associativismo primeiro então conhecer o seu conhecer o seu negócio primeiro né saber o que você faz e saber falar dele e segundo se interessar pelo outro é tão simples gente agora você pensa comigo né associação comercial eu tô lá eu sou empresário eu sou empreendedor enfim agora pensa comigo você tem um funcionário hoje na sua empresa e ele chega pra você e fala assim Newton eu sei que não é o meu papel aqui eu sou financeiro da empresa mas tô sabendo que tá tendo movimento de empresários na associação comercial queria saber se me libera uma vez por mês pra eu participar de uma palestra lá porque é muito provável que lá tenha clientes pra nós onde vai parar esse funcionário aí né um pensamento desse vai muito longe vai muito longe demais e a gente não tem isso né então o funcionário que hoje não é um intra empreendedor e ele tem uma oportunidade de empreender no negócio do outro que o risco é do outro então poxa acho que é realmente um local pra você é porque o empreendedor ele tem que pensar o seguinte o meu negócio é multifacetado é multidisciplinar então tem área jurídica financeira contábil de engenharia de arquitetura de tecnologia da informação de internet redes sociais de relacionamento tem um número enorme de disciplinas que desculpe é impossível que alguém saiba tudo então é necessário sair da caixa é necessário sair romper as suas barreiras eu vou contar rapidamente aqui uma história que é protagonizada na nossa família o meu tio que é nosso conselheiro lá o João Batista dono da libraria pedagógica bom todo mundo sabe é uma empresa que completou 50 anos agora em 2022 e nasceu originariamente do mundo dos livros meu tio era livreiro vendia livros enciclopédias trópico barça nas escolas e aí então surgiu o negócio dele e ele há 50 anos fundou a livraria pedagógica calcada nos livros fundamentalmente bom é triste dizer isso mas hoje nós quando entramos lá na livraria uma das 20 maiores livrarias do Brasil com mais de 5 mil metros de área construída e aquilo que infelizmente a gente menos encontra é livro bom mas é justamente isso que eu queria contar para vocês porque ele foi percebendo ao longo do tempo que infelizmente o mundo do livro não se sustentaria triste e aí então ele foi fazendo o que foi se transformando agora da onde veio essa da onde veio esse impulso da onde vieram essas informações para que houvesse essa transformação de fora participando participando olha o meu tio já foi para a China Europa Estados Unidos várias vezes para que participar de feiras congressos para entender o mercado isso é inovação porque eu fico a imaginar que se ele não tivesse saído ido para para o mundo inteiro porque às vezes as pessoas não sabem e nem imaginam que aquele sujeito simples humilde que a gente sabe que ele é tem esse tirocínio essa sacada já há décadas de sair então se a gente conversa com ele ele vai te contar ah mas eu participo da associação das livrarias associação nacional das livrarias participo da associação das papelarias do Brasil participo de não sei o que de não sei o que de sindicato mas por que isso porque ele quer colher o que aquilo que é mais importante não só na vida pessoal como na vida profissional é informação se você não tem informação você não vai a lugar algum perfeito perfeito é isso mesmo engraçado que outro dia num grupo que eu participo pediram alguém sabe onde eu encontro fantasia em Sorocaba veio lá pedagógico pedagógico livraria pedagógico fantasia é tem isso aí tem tudo fizemos um pequeno enxerga errou mas é uma história que importa vai patrocinar aqui o próximo episódio aliás aproveitar a TV associação vai ter vamos abrir para patrocinadores quer patrocinar a TV a Axon nós vamos abrir para patrocinadores em breve você vai ter todo esse esse arsenal para você divulgar também a sua empresa com certeza eu ia falar um pouco mais de cartão é importante tem que andar com pasta não tem mas a gente vai deixar o próximo episódio vocês que lutem deixar o pessoal com gostinho de quero mais isso porque eu sei que está vindo assunto de vendas aí então você vai ter essa informação no próximo fica ligado a gente deixa um gostinho de quero mais antes da gente encerrar quero falar da agenda da associação comercial já tem evento marcado não será na sede da associação como o presidente disse aqui está passando por melhorias e reformas para atendê-los melhor então teremos o encontro do CEMEC no dia 14 de fevereiro 14 de fevereiro a palestrante é Ana Paula Sikovski falei certo gente nome maravilhoso ela é master coach da Star Mais consultoria com o tema as sete saúdes da mulher e vai ser na Atom Ensino Superior ali no centro sabe da cidade na rua da Penha uma pequena escola que tem lá faculdade maravilhosa e também o café da manhã de negócios retorna o primeiro do ano dia 23 de fevereiro como sempre no final é na última quinta-feira do mês é isso e o tema claro é ele o professor Marins que abre o ano e abre o café da manhã como já é de costume também na Atom Ensino Superior se você quer saber toda a agenda entra lá no site acso.com.br bem simples está tudo disponível lá tem um calendário bem lindo assim vou mostrar já que a gente está no vídeo olha lá você consegue ver lá direitinho e aí marcar na sua agenda e participar eu participo porque são ótimos palestrantes ótimos assuntos para você crescer e melhorar a sua empresa e agora quero agradecer a vocês por tantas informações acredito que todo mundo que está nos vendo pela TV Axo e vai ouvir também pelo AxoCast ver pelo AxoCast é bastante coisa vai aprender muito hoje vai sair um pouco mais vamos dizer assim firme no propósito de não ficar só olhando para dentro do negócio você também tem que olhar para fora para o seu negócio evoluir para a sua empresa crescer tem que parar um pouquinho ali e falar vem eu vou ter que participar tem que estar em vários lugares para poder ouvir pessoas que não tem só a minha mentalidade meu ideal é isso é isso e tocamos né num ponto importante que é o SEMEC o Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura hoje capitaneado ali pela Laura pela minha esposa e a mulherada está fazendo um barulho ela está fazendo coisa eu fico com invejinha às vezes sabe é o nosso orgulho né nosso orgulho então você que tem que conciliar né porque a mulher o empreendedorismo feminino acho que deve ser valorizado porque a mulher ela tem muitas outras coisas além da que nós fazemos né então a gente tem um trabalho muito forte lá com esse empreendedorismo feminino através do SEMEC e você que é empreendedora você que tem um negócio você que está começando vai encontrar muita força você vai encontrar um grupo também fantástico lá de acolhimento né e eu quero encerrar minha fala com uma chamada provocativa para você estar mais perto da associação enquanto você está trabalhando para a sua empresa funcionar quem está trabalhando para ela crescer então esteja conosco na associação comercial porque lá nós vamos trabalhar para a sua empresa crescer junto contigo é isso aí fique à vontade muito bem olha quero dizer da minha alegria da minha felicidade de participar desse grupo dessa entidade fantástica de poder contribuir singelamente com o meu conhecimento para que ela possa se tornar cada vez mais uma entidade melhor e quero deixar aqui um convite não só para os comerciantes mas para todo empreendedor profissional liberal toda pessoa que sonha ter um negócio próprio e também convidá-las para participar conosco e dizer que infelizmente hoje o mercado não aceita mais as pessoas que não são profissionais o mercado hoje em dia não aceita mais os amadores os mais ou menos o gentinho aquilo aquilo que aconteceu talvez com meu pai com meu tio há 50 60 70 anos que vamos arriscar vamos e aí as coisas vão dando certo porque talvez até o cosmos possa ajudar hoje em dia as coisas não funcionam mais assim qualquer coisa que você for fazer se você quiser vender bolo vender salgadinho se você quiser animar uma festa se você quiser sei lá fazer qualquer coisa é necessário ter planejamento é necessário ter assessorias há necessidade ter pesquisa de mercado há necessidade há necessidade de se estruturar e a associação comercial é esse porto seguro então mesmo você que não é ainda empreendedor mas está pensando em ser venha somar conosco bater na porta um convite especial muito obrigada muito obrigada gente esse foi o primeiro Axocast abrindo os trabalhos da TV Axo tem muito conteúdo vindo por aí então vá até a associação comercial que fica na Rua da Penha acessa o site acso.com.br tem as redes sociais também arroba ac sorocaba e tem também arroba cmec sorocaba também acessa que tem todas as atividades tudo que oferecem dicas nossa é uma infinidade de coisas que é só indo lá mesmo pra você ter noção de tudo que acontece como eles disseram aqui eu vou ficando por aqui até o próximo episódio e aí o ae 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 A CIDADE NO BRASIL